Olha a carga que não vai tentar puxar 20 metros só Carada pra ele Vai Tonal Tom, Tom, Tom É Tonal, Tonal Viu? Tom, Tom Tom, Tom Vai Tonal Vai carasão A força! A força, a força, a força, a força. A força, a força, a força, a força. A força, a força, a força, a força. A força, a força, a força.